Hoje nós vamos fazer... Da escola. Da escola. Vamos colar os alimentos. Vamos para o primeiro alimento. Você sabe o que é isso? Uma maçã. A maçã é um alimento saudável ou não saudável? É saudável. É saudável? Então vamos colar aqui. Parabéns. Agora nós vamos para o... Agora nós vamos para o... O pirulito é um alimento saudável ou não saudável? É não. É não saudável, né filha? Então vamos colar aqui. Deixa a mãe ajudar. O que é isso? Salada. É a salada. É o alface. O alface. O alface é um alimento saudável ou não saudável? É. É. Vamos colar aqui. Vamos colar aqui. É saudável. É saudável, filha. Parabéns. Ai. Eu vou colocar a bala. A bala. É um alimento saudável ou não saudável? É. A bala. A bala é um alimento saudável. É um doce. Estragou de dentinho se não escovar, tá certo? Então a bala é um alimento não saudável. Saudável. Deixa eu ajudar. Ai. É. Parabéns. Vamos para o próximo. Cenoura. Cenoura. A cenoura é um alimento saudável ou não saudável? É o que? Saudável também. Também, né? Segura. 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 Cole. Que linda. Parabéns. E agora vamos para o? Refrigerante. Refrigerante. E agora? O refrigerante é um alimento saudável ou não saudável? Não é não. Não é não? É um alimento não saudável. Quem ensinou é você. Já sou. E foi? Eu vou não saudável. É. O refrigerante é um alimento não saudável. Não é, filha? É. É. Parabéns. Hoje nós aprendemos os alimentos. E é que não colocou. Já colocamos. Olha. Três e três alimentos, né? Como é que diz? Tchau, pessoal. Como é? Deixa o seu. Like. E se inscreve no. Tchau, tchau, tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau.